Imagina você estreando no time que você sempre sonhou jogar, que é o meu caso hoje, estreando no Esporte Espetacular. Qual o ataque dos sonhos você sonharia? Com o cabelo também. Tá aqui, olha o meu ataque de hoje. Ronaldinho! Eu tô estreando aqui, Ronaldo, hoje no Esporte Espetacular, hoje é a minha estreia. Você lembra de algum conselho que você tenha dado na estreia do Ronaldinho na seleção brasileira? Eu falava pra ele assim, cara, tranquilo, relaxa, isso aqui é igual a gente jogar a nossa pelada, nosso futebol. O atacante do Grêmio foi bem recebido pelo Xará. Ah, bem legal, né? Eu senti essa mesma emoção que ele tá sentindo agora, fiquei até meio surpreso, não esperava assim tão rápido. Mas já que tô aqui, né, vamos viver a realidade. Por que que as pessoas te amam tanto? É demais, é lindo isso. Acho que a gente tem sorte de fazer a coisa que o brasileiro ama muito, que é jogar o futebol. E a gente joga o futebol... Direitinho. Futebol moleque, futebol solto, futebol com cara de futebol brasileiro. As pessoas se identificam com a gente, né? Quantos brasileiros que nem a gente tem, que sai do nada e vinga, né, que vence. As pessoas olham pra gente com uma referência de uma inspiração. O Brasil é feita campeão mundial! Pra vocês, tem um cara já que é o substituto nessa imagem, nessa admiração. O Neymar é esse cara dentro e fora de campo. O Neymar por cobertura, golaço! Golaço! Todo brasileiro gosta de ver que ele tem aquilo que a gente gosta, a ousadia, o drible, a... Pô, a tudo aquilo que a gente... Que a gente falava um tempo atrás que fazia falta, ele tá conseguindo suprir essa falta que todo mundo sentia. Então, hoje ele é o nosso cara. É, mas além disso, o Tite conseguiu, né, você sabe a importância, a gente sabe a importância do treinador que faz o time correr por ele, né? Fizemos bastante isso. Diferenciados até no treino. Nove correm, marcam, ralam. Dois podem brincar. É o seguinte, vou fazer várias perguntas rápidas e vocês levantam. Quem é o cara dessa pergunta? Ali, aqui, aqui, tá todo mundo aí. Então tá bom, preparados. É na seriedade, não tem que puxar o saco não, tem que falar a verdade, porque vou botar uma contra o outro aqui, velho. Pô, aqui é raiz. Pra cima, três, dois, um, valendo. Ó, pode uma vez levantar as duas, só uma. Tá, é, senão vai ficar fazendo médio o tempo inteiro e não tem graça. Quem cairia melhor nessa seleção de hoje? R9 ou R10? Não, acho que era eu. Olha a saudade que o homem tá de fazer gol. Tá louco pra jogar. Quem foi melhor no Barça? Ah, ele. Mais tempo. Aí não dá pra te não, Xará. Eu fiquei bem mais tempo. Muito mais anos. Mas tu conseguiu nos dois. Mas tu conseguiu nos dois. Quem mandava mais na concentração? Mandar, tipo, não, esse quarto... Não, já saiu. Quem dá a melhor festa? Qual o gol foi mais bonito? Aquela sua arrancada contra o Compostela? Ou o gol do clássico Real Madrid-Barcelona que ele fez no Bernabéu? Foi no Bernabéu aquele jogo, né? Ah, eu sei o que mais doeu. O que mais doeu? Porque eu tava nesse jogo do Bernabéu também. Chocolate, né? Aquele além de tudo. Nossa. Mas essas perguntas, assim, não tá meio que... Desculpa aí, de propósito. É? Não, eu vou votar em mim, sabe por quê? Porque aquele foi o meu gol favorito. O meu principal gol, assim, da carreira. Bopesco e Chiba. Ronaldo. Por seguida, agarrado por Chiba. Será Ronaldo. Atenção, que aí sí que é perigoso o brasileiro. Ronaldo. Ronaldo, gol. Que golazo acaba de fazer Ronaldo. E eu vou no meu, porque eu também. É seu favorito aquele? Voltar em ter que... E todo lugar que eu vou... Ele foi deslizando só. Todo lugar que eu vou, todo mundo me pergunta desse gol. Para finalizar essa estreia, não vou perder essa oportunidade. Ronaldo e Ronaldinho, uma bola. Eu não vou fazer uma embaixadinha com esses caras. No Rio é altinha, né? Eu vou fazer uma altinha. Mas vou começar com a mão para garantir. Não, não, vai, vai, vai. Coisa horrível.